E aí galera, é tranquilo? Vamos falar mais uma vez, é o Laios Estou aqui com a tabela Estou postando agora a tabela aqui na Na comunidade Torneio de uma final Novamente, eu em princesa Estou cansado de perder com essa mulher Mas Se eu for chorar toda vez, nunca vou melhorar Então O que acontece é que A gente tem que Lutar, né, pra ver se melhora o jogo Pra ver se vem ser melhor Vamos lá, vou ficar aqui Vamos ver aqui o que é que acontece É, não sei Não sei, vou ficar aqui com ela Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL